São os pequenos detalhes que fazem a diferença, que tornam os momentos inesquecíveis. Por isso, a Expo Havan Noivas tem serviços de decoração, fotografia, convites, lista de presentes e lindos desfiles para inspirar você a organizar o casamento dos seus sonhos. Expo Havan Noivas, neste domingo, dia 15, das 14 às 20 horas, na Havan Mogi das Cruzes. Havan, casa bem com você! Havan Noivas